Perdoe, mas... Sou viciado em rima, irmão Eu assumo, escrevi esse rap Pra fazer o resumo Dessa minha doença que eu não consigo controlar Se eu vejo uma palavra, já começa a rimar Irmão, na moral, preciso de um tratamento Porque essa parada já vem De muito tempo, de muito tempo, nego É não ter esse trajeto, eu faço rima Desde o tempo que eu era só um feto Quando eu nasci, eu andei Minha primeira letra, minha mãe se portou Essa filha da treta Eu me lembro muito bem, era um dia de segunda Eu falei, corre, não tô no meio da tapa na minha onda Fica aí na tua respeito Eu sou MC, fiz cara de mal E peguei no misturinho E assim saiu, meu primeiro rap, meu querido Entendi do lado do cara do recém-nascido Assim eu fui crescendo Ficando mais esperto Criei nas ideias quando aprendi o alfabeto Rapizcava direto, de segunda a sexta-feira Sem lápis nem caneta Então ia vestir de cera No jardim três, era eu e meu maninho Na hora do recreio, fui estar ali no parquinho Não queria saber de descer no escorregador Nossa parada era compasso, cadência em flow E esse foi minha influência Cheguei na adolescência, inspiração do que escutava Me trazia de feriência, influência de CD Eu sempre querendo mais, mas tudo vira mais Tudo escuteu razo mais Ai irmão, aí foi sensacional Devorava a letra, imitava o mano cara Minha mãe não gostava, não entendia o compromisso E essas músicas de bandido, pelo amor de Deus, rapiz E na minha casa os cara vinha todo dia Tocava na campainha, pra fazer as poesia Era aquela bagunça, e nós rimando sem parar Toda hora, todo tempo, até as bases acabar Sou viciado em rima, eu assumo Melhor do que pó, crack e fumo Me mando todo dia pra não ficar maluco Eu vou fazer meus rap até ficar rabuco Sou viciado em rima, eu assumo Melhor do que pó, crack e fumo Me mando todo dia pra não ficar maluco Eu vou fazer meus rap até ficar rabuco O rapper meu amigo me apresentou o mic Com a grana desse rap eu até já comprei um Nike Que ajudava nas linhas, tá ligado né Dequim? Eu sempre fui magri, ninguém olhava pra mim Aí eu fiz uns rapzinho, daqueles como antiquinho Aí ela olhou pra mim e disse bem assim Ai que bonitinho, faz uns rap pra mim Do jeito que tu canta, eu fico tão afim Ah maluco, aí ela só parte pra braço E a cada compasso conquistava o meu espaço Traço por traço, verso por verso Inverso na literatura, no universo expresso Sem matemática eu sigo por aqui Viagem de Van Gogh, salvador da linha Mas o salvador daqui é quem aumenta meu quinto Por isso eu tô aqui, que nem um homem de alívio Eu sigo no bagulho, na limpeza, na emagagem Os caras tão na fita, eu tô é no speed drive E os caras ainda perguntam o que eu tô nessa parada O que é que eu canto rap se eu não ganho nada Eu não digo mais nada, pensamento de monte Só tô beijando o ombro, pra inveja eu passa longe Pra inveja eu passa longe, pra inveja eu passa longe Só tô beijando o ombro, pra inveja eu passa longe Sou viciado em rima, eu assumo É dado que pó, craque e fumo E mando todo dia pra não ficar maluco Eu vou fazer meu rap até ficar caduco Sou viciado em rima, eu assumo É dado que pó, craque e fumo E mando todo dia pra não ficar maluco Eu vou fazer meu rap até eu Eu disse ei Eu disse ei Eu disse rap nacional Rap nacional Tamo na moral Tamo na moral Eu disse ei Eu disse ei Rap nacional Rap nacional Tamo na moral Nós estamos na moral Nós Amém Amém